Sim, de todos os carros do mundo, foi esse aqui que me fez gostar tanto de carro. Esse aqui é um daqueles casos que nunca mais vão acontecer. A classe A de primeira geração é um negócio tão fora da curva, a ponto de eu afirmar com convicção, nunca mais vai existir um carro como esse de novo. Pra gente hoje estar soltando esse vídeo sobre a A160, lá atrás teve uma sequência de eventos que nunca mais serão repetidos na história. Na época, a Mercedes-Benz achou que seria seu novo passo adiante lançar uma minivan meio hatch para ser a sua opção de entrada para oferecer junto com seus carros luxuosos nas concessionárias. Nos anos 90 para os anos 2000, não tinha essa moda de SUV para todo lado. O que estava em alta era os hatches e as minivans. Então a Mercedes decidiu abraçar os dois mercados com apenas um carro. O classe A nasceu da necessidade da Mercedes-Benz de se inserir num mercado já estabelecido. O mercado de carros compactos ao redor do mundo. Até então, a montadora era conhecida por seus sedãs e cupês de luxo. Mas esse era um mercado que gradualmente estava encolhendo, perdendo espaço para carros cada vez menores. Além disso, as novas legislações ambientais, como por exemplo a da Califórnia, restringiam a fabricação e venda de veículos poluentes no estado. Algo que faria os grandes motores beberrões da Mercedes serem passíveis de sofrerem sanções. O desenvolvimento desse carro começou lá atrás com um conceito apresentado ao mundo no salão de Frankfurt de 93, o Vision A93. Um carro com motor a combustão e a baterias elétricas. Em outros frontes, a Mercedes vinha ganhando também uma significativa experiência para a fabricação de carros compactos. Nessa época iniciou sua parceria com a Smart, que futuramente rendeu o Smart 4TU. Além disso, rolou a produção do FCC, um conceito para o mercado chinês que há pouco tempo tinha sido aberto para empreendimentos estrangeiros. O FCC não levou a nada, mas deu as bases do que seria o futuro classe A. A Mercedes já estava querendo colocar seus pezinhos nesse mercado de carros de entrada, mesmo que ela já tinha o corpo inteiro no setor de transportes. Sempre foi bem separadinho dentro da marca. Eram duas Mercedes-Benz, a da classe trabalhadora, com a sua linha de ônibus, vans e caminhões, e sua divisão de carros, que priorizava a galera que tinha mais dinheiro. O classe A era para ser a escada que ligaria as duas divisões, o passo inicial de trazer o trabalhador para dentro dos carros de passeio da marca. A ideia era para ser o primeiro Mercedes de muitos, seja na Europa, que era o seu mercado principal, mas também na América do Sul e também na Ásia. Sim, esse carro foi fabricado na Tailândia. Mercedes-Benz A160 Classic 1999, o carro oficial da conciliação de classe. O projeto do W168 era totalmente atípico para a Mercedes. Esse ia ser o primeiro carro deles com motor transversal e tração dianteira. Na real, tudo na classe A era para ser diferente. O chassi do carro tinha um assoalho duplo, conhecido como chassi sanduíche. A parte mais baixa contava com a parte de suspensão, o recheio era o motor, câmbio, bateria e o escapamento. E o assoalho mais elevado seria a parte da cabine, assim dando aquela posição de dirigir mais elevada e também era relativamente seguro. Em caso de colisão frontal, o motor seria empurrado para baixo da célula de segurança, garantindo a proteção da cabine. Toda a parte mecânica fica longe do habitáculo. O motor não está na sua frente, você está mais ou menos embaixo dele. Falando nele, um novo motor teve que ser desenvolvido para o modelo. Esse desenho maluco de assoalho era pensado para ser inicialmente um carro elétrico. Pensa como seria ideal para colocar as baterias. Mas como a tecnologia e infraestrutura para carros elétricos ainda não estavam num ponto aceitável, a Mercedes teve que fazer do zero um motor 4 cilindros com inclinação de 59 graus. Sim, 59 graus. Nenhum outro motor iria caber nesse esquema doido de duplo assoalho. O M166 foi esculpido especificamente para esse carro e para esse carro apenas. Isso aqui foi um gigantesco laboratório para várias coisas, quase como uma classe S reversa. O classe A foi um baita trabalho de engenharia. Parecia que eles tinham carta branca para fazer o que precisasse. Parece ser o carro compacto mais bem pensado de todos. É um jeito muito alemão de se fazer um carro. Uma minuciosa atenção aos detalhes. A meta era ser um carro compacto e espaçoso para cidades de ruas apertadas. O W168 é comicamente curto. Ele é 5 centímetros mais curto que um Ford Ka baratinha para você ter ideia. Esse foi um dos carros com o melhor aproveitamento de espaço da história. Era a ideia inicial do projeto. Pequeno por fora, grande por dentro. Era tudo muito diferente. Não só de qualquer Mercedes, mas como de qualquer carro à venda. Como era um carro urbano, a Mercedes sabia que você iria acertar os para-choques e a tampa traseira. Então eles são feitos de um plástico flexível que voltava a sua forma original em acidentes leves. Ele tinha várias coisinhas que faziam conviver com o classe A ser algo completamente diferente. O retrovisor era biconvexo. A ré era sincronizada. O vidro dianteiro era térmico, reduzindo a entrada de calor. O carro te avisava quando era para você fazer as revisões e troca de óleo, baseado no seu uso. Desde o início, o classe A foi um carro extremamente bem pensado. A Mercedes queria mesmo que ele tivesse dado certo. A BMW já tinha testado esse mercado de carros premium menores com a E36 Compact. E na época na Alemanha, já corria a notícia que a Audi estava preparando algo. No futuro, esse algo virou o A3. Então a Mercedes queria ter o melhor produto à venda. Mal eles sabiam que ainda estava por vir. Mercedes-Benz A160 Classic 1999. O carro oficial de esquecer que a prova era frente e verso e entregar sem responder metade das questões. O lançamento do classe A na Europa está vindo bem. O carro chegou em 97 com relativa aprovação da mídia e dos consumidores. Até que uma revista sueca no dia 21 de outubro de 1997 capotaram um desses aqui no teste do alce. E desde então, a Mercedes nunca mais teve paz. Era um teste de desvio rápido e voltar para a faixa. Como se tivesse um alce na pista. Coisa comum nos países nórdicos. O classe A falhou miseravelmente e acabou machucando um jornalista no processo. Logo menos as imagens circulavam e viam que o carro que era todo pensado para segurança capotava relativamente fácil num teste como esse. Quem diria que um carro curto, com centro de gravidade alto, pneus finos e suspensão mole, poderia acabar capotando. A Mercedes no primeiro instante não queria que seu lançamento que custou mais de 1 bilhão de dólares fosse desmoralizado. Então eles falaram que não era nada e que a mídia estava fazendo drama. Quando na real eles estavam em full modo crise. Com reuniões desesperadas para saber o que fazer com esse problema. E pouco tempo depois, eles tomaram uma decisão radical. Pararam a produção e realizaram o recalho de todos os W168 já vendidos. Durante 3 meses, eles refizeram toda a dinâmica do carro. A suspensão passaria a ficar um pouco mais baixa e mais firme. Pneus mais largos foram introduzidos, junto com controle de estabilidade eletrônico e controle de aderência. Para vocês terem uma ideia, na época de série na linha Mercedes, apenas a classe S tinha tudo isso. E para não ser aquela disparidade de apenas o carro mais caro e o mais barato da linha ter esses equipamentos. Agora toda a linha Mercedes contava com essas assistências eletrônicas. Em janeiro de 98, o carro voltava às vendas. E para mostrar o bom trabalho resolvendo os problemas de capotagem, eles colocaram o campeão de rali europeu para tentar o seu máximo capotar a classe A. E ele não conseguiu. Na verdade, eles acabaram criando um dos melhores carros na categoria em termos de dirigibilidade. Alguns engenheiros ficaram tristes porque o carro não era mais confortável como antes, ou como poderia ter ficado. Só que agora, eles tinham um carro à prova de tudo. Não foi barato esse recalho. Foram gastos mais de 175 milhões de dólares. Mas isso não foi o suficiente para tirar o estigma de carro capotador. O classe A vendeu relativamente bem a sua vida toda, mas nunca foi o sucesso que a Mercedes poderia ter tido. Mercedes-Benz A160 Classic 1999. O equivalente daquele cara que virou piada por usar aparelho dental externo, mesmo que foi por apenas uns seis meses. A história do classe A foi um pouco diferente aqui no Brasil, mas o resultado final foi até um pouco parecido. Ele não viria importado. Existia um plano para nacionalizar o modelo e ter uma fábrica no Brasil. Era algo em alta com as montadoras de luxo no país. A Audi iria produzir o A3 na fábrica da Volkswagen em São José dos Pinhais. A Land Rover iria produzir a Defender por aqui. E a Mercedes estava decidida em ter a sua fábrica no nosso país. O classe A teve seu início na produção brasileira com a instalação da fábrica da Mercedes aqui em Juiz de Fora. Sim, de todas as cidades possíveis para esse carro ser produzido, foi logo na minha cidade. A primeira fábrica de automóveis de passeio da Mercedes fora da Alemanha foi logo aqui em Juiz de Fora. Os planos e a montagem da fábrica já começaram em 97 para 98. Sua instalação se deu no ano de 99, durante o governo do então prefeito Tarcísio Delgado, do MDB. A capacidade de produção inicial da fábrica era de 70 mil carros anualmente, mas os problemas não demoraram muito para aparecer. Já no início da sua vida, a fábrica ficou em produção ociosa, produzindo apenas 20% da sua capacidade total. Isso se deveu a alguns motivos, sendo talvez o principal deles o preço. Na época de lançamento, o A160 Classic, a versão mais básica do modelo, saía de fábrica pelo valor de R$ 29.790, o que hoje se traduziria para 136 mil dinheiros via IPCA. Mesmo sua linha de montagem sendo local, várias peças do carro eram importadas, o que somado a uma alta do dólar na época, veio a representar um aumento não apenas no custo de compra, como também de manutenção dos carros. Esses carros eram caros para se comprar, e caros para se manter desde sempre. Pelo mesmo preço do A160 Classic de entrada como essa do vídeo, você poderia comprar uma Renault Senik da mais completa, ou sei lá, um Golf Sapão de entrada. Dava para comprar muitos carros bons pelo preço dessa Mercedes esquisita. Ele chegou com uma intensa e polêmica campanha de publicidade. Antes de seu lançamento, foram veiculados 12 inserts de 90 segundos durante o programa Fantástico. Durante 12 domingos, em cada programa do Fantástico, o público ficava sabendo mais um pouco sobre o carro. Um anúncio era sobre o motor, outro sobre a segurança, outro era sobre a escolha de vir de fora, etc, etc. Em 99, no lançamento de fato, foram colocados mais 5 comerciais de TV, junto com todos os tipos de ad possível. Não faltou divulgação. O problema é que essa divulgação acabou sendo meio confusa. Dentro dos anúncios, o que mais chamou atenção foi o slogan. Você de Mercedes Um anúncio mostrando como antes a Mercedes aparecia na sua vida. Seja nos ônibus, seja nos caminhões. Só que agora, depois de tanto sonhar, você finalmente poderia ter a sua Mercedes. Não à toa ele recebeu o apelido de Baby Benz. Só que isso gerou um problema. As pessoas que tinham carros da marca gostavam porque era algo exclusivo, caro e praticamente fora do patamar do brasileiro médio. Quem era mercedeiro não comprava esse carro. Ok, talvez compraria para suas esposas. Mas para eles não fazia sentido. Era a Mercedes que o seu vizinho poderia ter. E se meu vizinho pode ter uma Mercedes, talvez a minha grama não seja a mais verde do bairro. Mercedes-Benz A160 Classic 99 O carro de quem sempre quis uma Mercedes e aprendeu que nem a mais barata era para o bico dele. O marketing foi um pouco falho, o preço inicial era alto, as peças eram caras e algumas já eram raras desde sempre. Além da dificuldade que era manter um carro no padrão alemão. Algo que você precisa entender sobre carros alemães versus um carro nacional comum ou um carro japonês, é que num carro nacional padrão, ele é feito para rodar com sonhos e esperanças. Talvez com o mesmo óleo durante uns 20 anos, com tudo estourado e batendo. O motor Fiasa da Fiat deu certo, porque ele foi um motor pensado para rodar na base do ódio. Um carro alemão também roda eternamente, mas dentro das condições ideais de fabricação e manutenção. Agora, se algum parâmetro muda, pode ter certeza que vamos ter problemas. E foi o caso desse carro aqui. Ele começou a dar problemas, pois ele não se adaptou bem às condições brasileiras. Nunca foi um carro fácil de se manter e isso assustava possíveis compradores. Era um dos carros que na teoria era para ser de fácil manutenção, mas na real é uma das mais difíceis. Alguns trampos, como reparos no motor de arranque, necessitavam quase desmonte completo do motor. Muitos reparos precisavam que o motor inteiro tivesse que sair para fora. A fabricação do classe A em Juiz de Fora terminou em 2005, com apenas 63.402 unidades. Isso significa que fizeram menos carros em 7 anos do que se planejava para um ano inteiro. A Mercedes queria que fossem feitos 70 mil carros por ano, e não chegaram nisso nem no total. Talvez ter uma fábrica imensa para começar não foi a melhor ideia possível. Tudo bem que foram feitos outros carros como a C230 Coupé ou a CLC, mas foram coisas muito esporádicas. Não compensou o custo total da fábrica. Foi um carro que também errou de público-alvo. Eles queriam aquela galera classe média mais jovem, em torno de seus 35, 40 anos. Que para o público da Mercedes, eram bem mais jovens. Só que ele acabou acertando em cheio, no grupo 60+. Muito pelo fato dele ser extremamente prático, e um carro muito fácil de se entrar e sair dele. Ele era muito espaçoso internamente, e com um bom campo de visão. O pessoal mais velho adorava esse carro, e muitos adoram até hoje. Quando o classe A estava para sair de linha, as últimas unidades foram disputadas a tapa, segundo a gerência da Mercedes. Quem gostava desse carro, gostava e gostava muito. É justificável, não existia algo similar no mercado. E até hoje é difícil achar algo parecido. A segunda geração do classe A, veio quase como a casquinha de doce de leite do McDonald's. Quando você viu, já foi. Foram menos de 200 unidades vendidas aqui no Brasil. Muitos ficaram órfãos desse carro, que teve seu real sucessor como classe B. Mas era um carro muito mais caro e muito mais nichado. A vida após o fim das vendas do classe A é algo meio triste. Conforme os anos foram se passando e os problemas pipocando, esse carro perdeu mais valor do que eu perco boas oportunidades na vida. E rapidinho, muitas pessoas perceberam o quão caro ficou para manter esses carros. Que logo viraram figurinhas carimbadas nas oficinas e depois nas ruas abandonadas ou em desmanches. O preço das peças nunca deixou de ser alto, mesmo com a redução no valor do mercado de usados. Fora que se tinham peças difíceis já de se encontrar na época, fora dela, ficaram quase impossíveis. Qualquer batidinha de leve nesse carro já virava PT. Não à toa hoje, é praticamente impossível achar uma W168 em boas condições. Mercedes-Benz A160 Classic 1999. O que já era difícil, ficou mais ainda. Não tem pra onde correr. A primeira geração do classe A foi um fracasso globalmente. Mesmo que lá fora ele vendeu mais de um milhão de unidades, a Mercedes perdia dinheiro em cada uma delas. Aqui o fracasso foi mais feio. O carro foi um grande prejuízo pra Mercedes. Mas assim, não era algo não esperado. Ele veio de Juiz de Fora, a cidade onde nada dá certo. Sei que falar mal de Juiz de Fora é o esporte favorito do Juiz Forano. Mas são muitos os casos para não perceber uma constante. O nosso time da cidade, o Tupi, nunca despontou no futebol. A maior glória foi de ter sido campeão da Série D em 2011. E de ter chegado na Série B em 2016. Hoje o Tupi amargura o Módulo 2 do Mineiro. O time de vez em quando era abraçado pela torcida local. O Juiz Forano médio tudo torce pra time do Rio. E esqueceram do time local. Só que eu sei que vocês lembram do jogo contra o Asa de Arapiraca em 2015. Era o jogo que iria levar o time para a Série B. Eu tava lá no estádio, mano. Foi um dos raros momentos que a torcida representou, mano. Sério, tava difícil chegar no Mario Helene, mano. O negócio tava lotado. Depois disso, o time acabou sucumbindo. Caiu da Série B pra C, pra D, até ficar sem divisão. Nossas atrações locais, sempre no final, acabam fechando e durando pouco tempo. Os pontes sempre mudam. E eu acho que o caso mais icônico disso é o Bar Redentor. O tradicional barzinho que ficava no local onde hoje é o prédio da Unimed, na Rio Branco. Do lado da Catedral. Era de fato um local pequeno, mas cheio de histórias, mano. Uma das suas quatro mesas ficou conhecida como a Mesa Funerária. Pelo simples fato de três pessoas terem literalmente morrido, após saírem do bar estando sentadas naquela mesa. Era um local folclórico, trazendo o povo junto em um só lugar, mano. Como um dos grandes acasos da vida, o bar fechou em 1987. Sendo demolido junto de outras edificações locais, para dar espaço a um edifício comercial que tá lá até hoje. A mudança é inevitável e várias vezes aqui, a gente já criticou esse apego à nostalgia. Mas nesse caso, o que a gente ganhou? Um prédio da Unimed. Em troca de um lugar que era um espaço cultural de lazer pra todo mundo. Era um lugar onde os ricos, os pobres, os jovens, os velhos, os revolucionários e os conservadores estavam lá frequentando e fazendo história. Tem um vídeo excelente contando o último dia desse bar. Eu vou deixar ele aqui pra vocês verem porque realmente mostra o espírito da cidade que foi perdido pra mais um empreendimento de grande porte. Tantas casas, bares e outros locais interessantes, nós perdemos pra virar lojinhas ou prédios toscos. Nem mais boliche a gente tem nessa cidade. Quem aí lembra do Pizza Bowling? Que hoje nem sabe mais o que virou. Só sabemos que fechou e faliu. Nós perdemos muitos lugares icônicos ao longo dos tempos. Os mais novos como eu não vão lembrar do Bar Redentor, mas do Crismara eu sei que vocês lembram. O bar que salvava os rolés. Às 4 da manhã você sentava ali 100% doidaraço pra poder comer um kibe deliciosamente insalubre com seus camaradas no fim da noite. Ali você sentava e via o caos que era o São Mateus às 4 da manhã. Hoje o Crismara fechou e eu nem sei mais o que virou. Mercedes-Benz A160 Classic 99. O carro da cidade que dorme cedo. Tudo aqui na cidade tende a falhar. Como por exemplo, fomos a única cidade que tentou botar um fim no Bolsonaro enquanto ainda era tempo. Mas até nisso a gente falhou. Fato curioso. Minha irmã trabalhava naquela riachuelo da esquina onde foi a facada. Ela tava lá no dia e disse que foi um negócio muito caótico e esquisito. E o mais curioso, essa riachuelo também fechou depois de um tempo. Nem pra ser um ponto turístico o negócio serve. Isso é algo comum de Juiz de Fora. Uma cidade de quase 600 mil habitantes com uma economia baseada na área de serviços. Nada aqui dura e praticamente nada floresce e cria raízes. O restaurante do cara que ganhou o Masterchef também fechou. Tudo aqui tem prazo de validade. Juiz de Fora também é conhecida como rival da arquitetura e do bom gosto. Aqui temos os prédios mais feios do Brasil. Como por exemplo, esse prédio marrom com vidros rosas espelhados. Tem uma lista de prédios mais feios da cidade. Eu vou tentar achar essa lista pra vocês. E aí vocês vão perceber as atrocidades. E sendo honesto, se tivesse a premiação anual da cidade mais fubanga. Juiz de Fora iria sempre estar ali nas cabeças. Nosso evento anual principal é a Festa Country. Toda modinha de classe média chega eventualmente por aqui. Juiz de Fora também é uma cidade de grandes dualidades. Do mesmo forma que temos os prédios mais feios. Também temos um prédio saído diretamente da prancheta de talvez um dos maiores arquitetos da história. Oscar Niemeyer. Se trata do prédio do Banco do Brasil na Rua Alfred, com esquina com a Getúlio Vargas. Talvez hoje ele possa passar despercebido. Mas não tem como achar pelo menos interessante sua arquitetura. Considerando que o prédio foi feito em 1941. Com certeza era a frente do seu tempo. Também na Rua Alfred, mas agora em esquina com a Rio Branco. Temos o edifício Clube Juiz de Fora. Um prédio comercial que possui dois painéis de um dos mais importantes artistas brasileiros da história. Cândido Portinari. Se você passar no calçadão de boa, você vai perceber, mano. Essa arte é chamada de As Quatro Estações. Tá lá, mano. É só você passar que você vai ver. O pior de tudo é quando as coisas aqui acabam dando certo. Quando elas dão certo, tendem a ser as piores coisas possíveis. Como, por exemplo, o golpe militar de 64. Sim, o golpe de 64 começou aqui em Juiz de Fora. O general Olimpio Mourão Filho, comandante da 4ª Divisão de Infantaria do Exército. Ele iniciou a movimentação para deslocar as tropas de Juiz de Fora até o Rio de Janeiro. Onde o presidente João Goulart estava no momento. Ele estava querendo tomar a antiga capital do Brasil. Mesmo não sendo a capital, porque nessa época já era Brasília, ainda era um ponto estratégico importante. Mesmo com seus esforços para iniciar o golpe, Mourão Filho ficou isolado do novo governo e teve seu comando retirado. Ele até conseguiu a presidência do Superior Tribunal Militar, mas isso gerou atritos com Costa e Silva, já que o general Olimpio queria mais autonomia do que o poder executivo estava disposto a entregar. Ainda na escalada da ditadura militar, Juiz de Fora foi palco de diversas atrocidades cometidas pelo DOI-COD. Documentos revelados pela Comissão da Verdade comprovaram que uma das pessoas aqui torturadas foi ninguém mais, ninguém menos, que a Dilma Rousseff. Sim, a ex-presidente do Brasil. Mercedes-Benz A160 Classic 1999. De onde você menos espera, realmente não vem nada. Ok, nem só de desgraça vive essa pacata cidade. Temos motivos para se orgulhar aqui também. Fomos e ainda somos o lar de importantes nomes da música brasileira, como o Milton Nascimento e Arnaldo Batista. Mas na minha opinião, o maior músico da história da cidade é o DJ Lucas JF. É o cara que revolucionou a cena de funk e dos bailes do Olimpio. Juiz de Fora também foi um importante polo industrial brasileiro, principalmente na indústria têxtil, fazendo com que essa cidade recebesse a alcunha de Manchester mineira. Para fornecer energia às indústrias, foi instalada a usina hidrelétrica de Marmelos em 1889, a primeira do seu tipo na América Latina. A primeira transmissão esportiva de TV da América Latina aconteceu aqui. Sim, o Olavo Bastos Freire, um especialista em elétrica, realizou a transmissão de um jogo entre Tupi e Bangu, tudo com materiais que ele mesmo criou. Esse jogo aconteceu lá na década de 40. Já que o assunto é futebol, JF tem até algumas histórias próprias, como por exemplo, o jogo de despedida do Zico, lá em 89, foi no estádio municipal. Uma partida contra o Fluminense foi válida para o Campeonato Brasileiro, resultando em uma vitória de 5x0 do Flamengo sobre o Fluminense. Uma grande estrela do futebol internacional também veio de JF. Tô falando de José Carlos Bernardo, mais conhecido como Zé Carlos. Era um meio campista que atuou pelo Cruzeiro, e foi uma das principais figuras que colocou o clube no mapa. Ele venceu a Taça Brasil de 1966, que era o antigo Campeonato Brasileiro. E assim, não é que eles ganharam em cima de qualquer time, eles ganharam em cima do Santos do Pelé na final. Ele também ganhou a Libertadores de 1976 em cima do River Plate, sendo o único clube brasileiro a realizar esse efeito na década de 70. Ele não é apenas ídolo do Cruzeiro. Zé Carlos também é ídolo do Guarani, onde foi peça fundamental para a conquista do Brasileirão de 78, o título de maior expressão do clube. Foi o detentor do recorde de maior número de partidas pelo Cruzeiro, até ser superado em 2015 pelo Fábio. Além de contar a história de um ídolo da cidade, é importante reforçar que o futebol de Juiz de Fora, ele é um futebol mineiro, tá? Já que a nossa cidade é povoada por torcedores de clubes cariocas. E sabe por que disso, mano? Juiz de Fora é a maior cidade perto do Rio de Janeiro. Nós somos maiores que Niterói. Muitos cariocas vêm morar aqui para fugir do caos do RJ. E é por isso que o nosso sotaque é meio mineiro, meio carioca. Grandes famosos também saíram daqui, como a Ana Carolina, a Sheila do Chan. Só que a Juiz Forana mais estourada recentemente é a Marcia Fu. E olha, contar uma história. A Marcia Fu abandonou um cachorro com o pai da minha namorada. Juiz de Fora é uma cidade grande com coisas de cidades pequenas. Todo mundo, mesmo que sem querer, meio que já se conhece. JF também proporcionou o mundo com grandes momentos. Alguns muito bizarros, como por exemplo, o dia que a polícia civil começou a trocar tiro com a PM no Hospital Monte Sinai. Também teve uma época que uma onça pintada ficou dando rolé pelas ruas da cidade, até ser capturada dias depois. Nesse meio tempo, o pessoal estava com medo de sair de casa e dar de cara com uma onça. Só que tem um meme, que eu acho que é o mais icônico vindo de Juiz de Fora. Foi quando a cidade parou em frente ao Rio Paraibuna, acreditando que tinha algum bicho caído lá. A população pensou que poderia ter sido um cagado, uma tartaruga, mas quando os bombeiros chegaram e fizeram o resgate, era apenas um saco plástico. Esse vídeo é lendário, mano. E eu recomendo fortemente que vocês vão lá e ver. Eu vou deixar ele aqui em algum lugar, mano. A cara de decepção da galera, que percebeu que perdeu várias horas da vida, vendo o resgate de um saco plástico, é assim, absolutamente cinema. Mercedes-Benz A160 Classic 99. O carro oficial de ficar horas esperando, um saco plástico ser resgatado pelos bombeiros. Juiz de Fora pode ser um lugar caótico e confuso, onde tudo tende a dar errado. Mas esse lugar mora no meu coração. Eu amo essa cidade. Eu tenho recordações especiais daqui, como eu também tenho recordações especiais com esse carro. Eu amo a A160, porque esse carro foi especial pra mim. Foi um carro que minha família teve quando eu era bem novinho. É a minha primeira recordação dentro de um carro. Ele veio numa época financeiramente boa aqui de casa. Era um classe A, A160, Classic, verde escuro, lindo, mano. Meus pais caíram no papo do você de Mercedes, e compraram esse trem pra poder substituir o Fiat Tipo 1.6 que eles tinham. Sim, um Tipo, pra depois vir uma A160 no lugar. Depois vocês me perguntam porque eu tenho esse gosto peculiar pra carros. Eu não lembro exatamente quando esse carro veio pra nossa família. Eu acho que foi na época ali no final de 2002, início de 2003. Ele ficou com a gente até 2006, quando duas coisas aconteceram que selaram o fim dele pra gente. A primeira é que esse carro tinha dado um problema e teve que trocar uma vedação. Um negócio besta. A peça custou 600 reais em 2006. Isso era quase dois salários mínimos. Pensa nisso, mano. Já meio desgostosa do carro, minha mãe acabou tendo um acidente com ele na estrada. Nada grave e o carro teve conserto. Mas ela já tava querendo trocar de carro. Em 2006, as coisas mudaram um pouco de figura. Meus pais se separaram e a nossa realidade mudou. O Classe A virou uma EcoSport XLS. Eu posso ter aprendido a dirigir na EcoSport, mas o carro que me fez gostar de carros foi a A160. Eu lembro de quando eu era bem pequenininho, minha mãe me colocava no colo dela na hora de colocar o carro pra dentro da garagem. Eu saía doido no portão pra poder ter o privilégio de pôr as mãos no volante e me sentir como se eu estivesse dirigindo. Eu tenho muitas recordações desse carro. Muitas viagens. Fomos algumas vezes pra São Paulo nele. Minha irmã tava morando em São Paulo na época e lembro de várias visitas que tivemos que fazer. Teve uma muito boa onde a gente levou um panelaço de arroz aqui de Juiz de Fora 500km rumo a São Paulo. Quando a gente já tinha chegado, tava no prédio, tava subindo o elevador, chegamos no andar, minha irmã tropeçou e deixou a panela cair. Eu fiquei sentindo o cheiro de arroz dentro do carro por quase 7 horas, à toa. Por sinal, eu já vomitei muito dentro desse carro. Minha mãe também adorava o Classe A. Eu lembro de algumas vezes ela chamar a gente apenas pra dar um rolê na estrada. Teve uma dessas vezes que ela olhou pra mim e falou Ai filho, olha isso aqui. Apontou pro velocímetro e a gente tava a mais de 160km por hora. E ela tava rindo. Lembro de tentar aprender a ler um manual. Lembro de tentar aprender a ler usando o manual desse carro. Eu lembro de várias coisas. Até de chorar quando deixamos esse carro lá na concessionária da Ford na Deusdete Salgado, na época que ela ainda chamava original Ford. Só que o mais importante foi o quanto esse carro tava lá quando a gente precisou dele. Ele tava lá. Ele carregou a gente por momentos duros da vida. Mas também carregou para momentos bons. Lembro de ir com meu pai na fábrica da Mercedes para fazer uma revisão no carro. Na época, na fachada da fábrica, tinha tipo uma obra de arte que eram vários chassis do Classe A meio que pintados e flutuando. Eu não conseguia achar imagens disso, mano. Mas eu lembro vividamente de ter vários chassis do Classe A pendurados assim. E todos eram pintados meio de roxo, amarelo. Mano, se alguém tiver uma foto disso, pelo amor de Deus, me manda. Eu tenho certeza que não é delírio meu. Lembro também dessa vez que eu fui na fábrica pegar umas calotas do Classe A no lixo. As novas custavam muito caro e eu lembro que tinham várias ali no descarte. E o pessoal da fábrica deixou a gente pegar de graça, mano. E eu lembro da primeira vez que eu fui na feira da Avenida Brasil. A gente achou uma chave canivete de Classe A à venda por 15 reais. E o vendedor não fazia ideia de como ela apareceu ali. Depois que esse carro foi vendido, eu lembro de ter visto ele apenas uma vez, mano. Vi ele quando eu tava saindo da escola. Eu saí correndo atrás pra ver, mas ele saiu usar pano rapidinho e depois disso eu nunca mais vi ele na minha vida. Eu sei que a placa desse Classe A era HMS. O resto eu não lembro. Acabou que eu não encontrei nenhuma foto dele. Talvez porque não quiseram guardar muitas recordações dessa época, mas esse carro me marcou tanto que em tempos depois quando eu ganhei um Play 2 e ganhei Gran Turismo 4, quando eu achei um A160 verde no mercado de usados, meu coração parou e eu quase comecei a chorar. Eu saí correndo pra mostrar pra minha mãe que o nosso ex-carro tava no jogo. Gran Turismo 4. Um jogo que tinha todos os sabores de Skyline e supercarros, mas o carro que eu mais amava ali era o maldito A160. Muitos começaram a gostar de carros por Ferraris, Lamborghinis, mas eu comecei a gostar por causa de uma minivan nichada que tinha fama de bomba. Mercedes-Benz A160 Classic 99. O carro oficial de ir no Carrefour fazer compra do mês e sair na hora que o mercado fecha porque o pastel atrasou. Hoje um Classe A de primeira geração é um carro curioso por ainda existir. Ele nos leva a tempos mais simples, tempos de escutar Linkin Park Nambi em Core com Jay-Z na rádio Cidade, sempre com aquela vinheta Cidade do Rock. Eram tempos diferentes. Tempos antes do Cosmo ter parido um bebê fada e os padrinhos mágicos entrarem numa espiral maluca. Tempos bons de alugar o DVD do Rali dos Sertões 2003 e 2004 na locadora Stock Video. Ver os dois primeiros campeonatos do Guilherme Spinelli é realmente algo especial, mano. O A160 representa pra mim o início da minha vida. Eu adorava tudo sobre esse carro. Eu ficava revoltado quando a 4 rodas colocava a Mercedes atrás da Meriva na edição especial Melhor Compra 4 Rodas. Pensa, uma criança de 7 anos putaço da ideia porque o Honda Fit chegou no Brasil e ele destronou o Classe A. Ele chegou e fez tudo que o A160 fazia, só que melhor, sem quebrar e mais barato. O Classe A andou para que o Honda Fit pudesse correr. Por muito tempo, as minivans eram coisas feitas para carregar a maior quantidade de crianças e malas. A Renault tinha a Kangoo e a Scenic, a Citroën tinha a Berling e o Kisara Picasso, a Chevrolet tinha a Zafira e a Meriva, a Volkswagen tinha a Kombi. Mas só a Mercedes fazia tudo sem comprometer a diversão. Mas só a Mercedes fazia tudo sem comprometer a diversão. Esse carro foi desenhado para ser um carro engraçadinho, para ser um carro legal e descolado. Eram carros muito criativos. Parece que esse é o único carro que a Mercedes fez quando eles estavam sorrindo. Pela primeira vez, os engenheiros da Mercedes estavam rindo. Eles estavam felizes. Parece que todos os carros da Mercedes são extremamente sérios e cinzas e sóbrios. O classe A de primeira geração, não. Esse carro era um carro divertido. É um carro que a pessoa que desenhou estava feliz no dia. Esse carro é uma carta aberta. É um carro fofo. É um abraço gostoso e um chocolate quente num dia frio e chuvoso. Na época, isso aqui era uma espaçonave na rua. Era um carro de uma classe média que se deu bem ali com o governo FHC e acabou virando PSDBista até o PSDB ser considerado crinjola. Isso aqui chamava muita atenção. Era uma Mercedes, mano. Eu sinto saudades desse carro. Depois de tantos anos, finalmente eu pude andar numa A160 de novo. Era algo mágico. Enquanto eu pilotava ele, eu relembrava a minha infância andando onde eu já passei quando eu era criança. Esses carros podem ser alvo de piadas cansadas e até justificadas, mas pra mim, ele é especial. E não só pra mim, mano. É um carro que eu sinto que já virou raridade, talvez pela escassez gerada pela gestão da Mercedes no pós-venda. Mas pensa, esse modelo 99 aqui, daqui a uns 5 anos, vai estar apto a placa preta. Esse aqui do vídeo eu já não sei, porque ele é um classe A de verdade. Um com placas de juiz de fora e que tem vários detalhes. São carros que sempre tem coisas pra fazer e que muitas das vezes são inviáveis de serem feitas. Então só vão ficar sendo deixadas de lado até esse carro parar numa sucata. É um carro que vai ser extinto e não vai ter nada parecido. Talvez daqui pra frente esses carros vão ter certo valor colecionável. Já tô vendo algumas dessas aqui bem caras hoje. Imagina daqui a uns 5 anos. É um carro diferente. Ele é amável. É uma pizza de brigadeiro com borda de chocolate. Mas isso tem as suas consequências. Manter um carro desse não é barato nem fácil. Mas é uma experiência diferenciada. Se eu fosse você, uma pessoa que fazia piadas desse carro nos comentários dos vídeos do Biela Torta, se tiver como, ande num carro desse. Talvez você acabe gostando, mano. Se você gostar demais e quiser comprar um troço desse, tem que tá ligado que isso aqui hoje é movido a gambiarra. Como por exemplo, tem uma muito comum que o pessoal liga direto a bomba eletro-hidráulica da direção. Esse carro tem aquela direção progressiva. Ela começa bem levinha e acaba ficando mais dura ao longo do tempo. Passa o tempo, ela quebra e o pessoal liga ela direto. Então fica 100% na direção elétrica. Ou seja, o carro fica muito leve e ele acaba voltando a correr o risco de capotar. Não dá pra ter uma A160 hoje sem ser uma jornada. Mas eu, no alto do meu viés, falo que se você quiser meter o louco, esse é um carro a se guardar, mano. Porque jamais na história do automóvel um fenômeno como esse vai existir de novo. Um carro que chegou no Brasil para ser estrela de novela. Ele apareceu em tantas que nem dá pra citar todas. Muitas pessoas iam comprar esses carros exatamente por isso, porque eles apareciam na TV. Finalmente as pessoas poderiam comprar algo que colocariam elas em outro patamar. Finalmente, estávamos sentindo o gosto do caviar, não só arrotando ele. O W68 foi a ilusão de muitos de achar que poderiam sentar na mesa dos chefes. Foi o carro que os enganou, mas que com certeza fez a diversão de muita gente. Eu entendo porque muitos não desistem dele. Isso aqui é único. Eu prefiro ignorar todos os defeitos e são muitos, porque eu quero toda vez que eu entrar nisso aqui que eu lembro de tempos felizes. Ele é a minha cápsula do tempo e o bom de morar em JF é que eu ainda vejo muitos deles. Toda vez que você viu um classe A com placa GWJ, GVM, HMS, HBL e HCJ, saiba que seu primeiro registro foi aqui em Juiz de Fora. Nós somos a meca para exportar a classe A. Ou éramos. Ainda dá pra encontrar um desses pra chamar de seu, só que precisa de muita coragem e dinheiro. Mas pra você que não tem esse sentimento com o modelo mais alto astral da Mercedes, eu entendo a reprovação. Você tem que gostar demais por isso que vale a pena. Então continue falando que esse carro é uma bomba, que é um lixo, que não presta. Eu quero mesmo é que os preços se mantenham lá embaixo, porque se tudo der certo, eu ainda quero ter o meu. Mercedes-Benz A160 Classic 99. O carro oficial de quase 20 anos depois, você finalmente compra o Bestline original do Acceleracers e percebe que não é a mesma coisa de quando criança, só que no final, acaba sendo muito, mas muito mais especial. Obrigado. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carta Legendas Pedro Ribeiro Carta Legendas Pedro Ribeiro Carta Legendas Pedro Ribeiro Carta